Mas você não pode se apegar, cara, se você, cara, tiver comendo mó banquete um dia, né, você tem que se dar bem em qualquer lugar, você tá lá em Las Vegas, os caras botam, puta, que que lá, os caras querem puxar o saco do lutador e fazem um negócio, fala nossa, aí outro dia você tá lá na comunidade, não sei o que, tem que ser tudo igual, cara, não faz diferença, você não pode, você não é nem um nem outro, você não pode se apegar, entendeu? É isso que eu acho que você tem que aprender, tá tudo certo, tá tudo bom, entendeu? Você falou, Demir, é muito louco, né, eu fui gravar um tempo atrás agora, tem uns seis meses mais ou menos, e aí o Gia me ligou... Caralho, esse relogião é pica, moleque, agora que eu tô vendo legal... Você gostou, irmão? Porra, tô com vergonha aqui, irmão. E aí, cara, o Gia me ligou e falou assim, você tá na onde e tal? Falei, tô na favela e tal. Aí ele falou, tá bom, mas não me falou nada, porque os caras queriam chegar de surpresa. E aí a gente tava carregando um entulho pra uma casa. E aí, cara, tipo, pô, pedimos uma armita e tal. E aí pedimos uma armita e tal, 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 já começou engraçado, porque o cara que tava mexendo em bagulho de trilho, ele tava todo de terno e tal, e ele ficou olhando, eu falei, mano, esse cara me conheceu, nós fizemos alguma coisa, algo de errado, né? E aí, tipo, mano, daqui a pouco chegou, mano, uma van com um monte de gente gravando e tal, e aí, tipo, o cara cortou a gravação e falou, pô, eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu falei, fazendo o quê? Porque eu tava descalço comendo uma armita, tá ligado? Tipo, com a galera toda. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente, tipo, a gente somos seres humanos como qualquer outro, mano. Exato, cara. É um bagulho normal. Tinha uns caras, porra. Eu falei, mano, isso aqui é normal, mano, eu como pizza aqui com eles aqui, mano, eu tomo coca com eles aqui, tipo, pra gente é algo normal, lógico. Tem cara que, né, Demi, que quando chega no patamar esse, nunca vai fazer isso na vida. É. Nunca vai chegar e comer uma armita sentada no meio da rua, da calçada, tem cara que nunca vai fazer um pão com mortadela de sangue, tem cara que nunca vai fazer. Porém, isso aqui já é nosso, isso aqui é normal, sabe, tipo, disso acontecer. Não é porque o Charles votou nos Estados Unidos, o Charles, pô, tem uma vida da hora que eu não vou fazer isso aqui. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa normal, eu vou pro mesmo lugar que você quando eu morrer. É.